Música A gloria foi feita de improviso, eu forcei o meu juízo bem aqui nesse lugar. O povo estava amando e batendo palma, ele tirando em nossa alma o que tinha sem somar. Segura o remo da canoa, meu amor, segura o remo da canoa, não virá. Segura o remo que o remo comanda a proa, quem com calor de canoa não sabe o que é, irmã. Música Nossa cantiga foi feita com qualidade, o povo desta cidade parou pra desfrutar. Segura o remo da canoa, meu amor, segura o remo da canoa, meu amor. Segura o remo da canoa, meu amor, segura o remo da canoa, quem com calor de canoa não sabe o que é, irmã. Nosso trabalho está sendo divulgado, eu fiquei considerado por quase todo lugar. Segura o remo da canoa, meu amor, segura o remo da canoa, não virá. Segura o remo com o remo comanda a proa, quem com calor de canoa não sabe o que é, irmã. Segura o remo da canoa, quem com calor de canoa, quem com calor de canoa não sabe o que é, irmã. Minha TV é a banda, minha artista é minha entrada e sofrenta, minha recitada, meu estado é o meu grado. Por meu vocalista é chave, do avião e do forró, meu música me chanta dói, meu instrumento é do cavalo. Minha maleta é o meu carinho e do forró, minha maleta é o meu carinho e do forró. Minha maleta é o meu carinho e do forró. Minha maleta é o meu carinho e do forró, minha maleta é o meu carinho e do forró. Minha maleta é o meu carinho e do forró. Minha maleta é o meu carinho e do forró. Minha maleta é o meu carinho e do forró. Minha palha é o saco, meu caminho até o mar Eu confesso pra vocês, não tenho ouro, nem prato Mas só tenho cada pecado, se foi o meu pai que fez De camisa eu tenho três, me ganhei da minha morte Alço, tenho uma só, dessa e do piscinho fraco Minha palha é o saco, meu caminho até o mar Minha palha é o saco, meu caminho até o mar Minha palha é o saco, meu caminho até o mar Caso perico na ré, no meio da mata trava E a perica é capiaba, muita raça e pé A minha casinha é tão palpésima que tá dó A aldeia que vale esse pó A porta cheia de carbo Minha palha é o saco, meu caminho até o mar Minha palha é o saco, meu caminho até o mar Minha palha é o saco, meu caminho até o mar Minha palha é o saco, meu caminho até o mar Eu deixei no meu sombrado O que carrega no poço Um balão que guarda troço Um fogão empoderado O colchão verde e fechado De cerveja e cordó E mais um cachorro cordó Tá jogando o meu barrado Minha palha é o saco Minha palha é o saco, minha palha é o saco Minha palha é o saco, minha palha é o saco Minha palha é o saco, meu caminho até o mar Minha palha é o saco, minha palha é o saco Com o sertanejo nato que não leva de sabor O meu bom nem esse bairro é o saco Vai dar o olho pra chegar São o matupo do mar, o tamborbeiro que dá dó E se vestim em um palentó Fico igualmente uma cara Minha paleta é um saco, meu caminha deu dó Mando meu salário, tá nem falta comer no meu prato Saio pra casar com o pato, de chapéu, mandei me paga Carrego a minha esticada, eu vou puxando e morro E volto trazendo o lomó, no fundo do meu design Minha paleta é um saco, meu caminha deu dó Minha paleta é um saco, meu caminha deu dó Minha paleta é um saco, meu caminha deu dó Essa é a tua com uma rocha, minha ele tá medutando Na mente do ser humano, eu sei que ela sempre é Na mente do ser humano, briga e valente uma rocha Poesia que desaixo em qualquer canto que for Na médica um pensador, com depredor como adulto A poesia é um jogo na médica um pensador Poesia é disciplina que não se aplica em escola Tá nas cordas da viola, nas notas da concertina É uma bênção divina, tá nas cordas do Senhor Se caso alguém se opor, sua equipe eu não escuto A poesia é um fruto que dá-se no vento Assim eu posso dizer que ela é suprimente Ela fica com a gente até o corpo morrer Se alguém vier dizer que eu não sou um cantador Eu repeto, Deus responde o meu Senhor Mas esse é o meu produto A poesia é um fruto que dá-se no vento Conceito de poesia O mercado se aproxima O nosso malcão de rima é uma mercadoria Seu de garantia é dado pelo vendedor E só Deus sabe o valor do preço do seu produto A poesia é um fruto que dá-se no vento Pois ele é a jazida que eu sempre coloco fé Porque eu sei que ela é a joia mais conhecida Na evolução da vida das obras do Criador Quando morre o trovador já faz o substituto A poesia é um fruto que dá-se no vento A poesia é um fruto que dá-se no vento A poesia é um fruto que dá-se no vento A poesia é um fruto que dá-se no vento das obras da natureza em que Deus é o engenheiro da vida do fazendeiro, do capô, do agricultor e do mendigo morador, de mágico, viagudo a poesia é o fruto que nasce do pesador acredite quem quiser, eu digo como eu queria poesia tá aí, para o que verem vier tanto nasce da mulher, que só fala de amor quanto nasce do amor, na alma do homem bruto a poesia é o fruto que nasce do pesador eu sou naturno, do ferro achado não tenho tempo de estudar pra ser doutor a minha escola é porraçado o Brasil põe o suor a quem for adoro cedo, só que antes como banho, para morar com rebanho meu pai é criador que meio dia, quando o calor da novela eu ensincaro a janela que é pra passar o calor eu sou naturno, do ferro achado não tenho tempo de estudar pra ser doutor a minha escola é porraçado o Brasil põe o suor da quem for desde pequeno que eu já estou acostumado atrapalhar de rosado, lá no meu interior e a minha mãe depois que fazia sopa saia pra lá, na roupa, na serra do patenão eu sou naturno, do ferro achado não tenho tempo de estudar pra ser doutor a minha escola é o rosado e o Brasil põe o suor da quem for lá no roçado, no canquinho, eu levo o tombo gosto de montar no lobo desde o meio do corredor vou sempre aqui no igual a os homens novos gosto de mexer com os ovos depois da galinha porra eu sou naturno, do ferro achado não tenho tempo de estudar pra ser doutor a minha escola é o rosado que traz e come no suor da quem for eu nunca fui internado em hospital eu sou naturno, do ferro achado eu sou naturno, do ferro achado não tenho tempo de estudar pra ser doutor e a minha escola é o rosado e o Brasil põe o suor da quem for o que eu pra ser doutor o que eu faço e ligo do jeito que te subindo na matéria de amor não tenho tempo de estudar pra ser doutor Amém! 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 Amor do sertão, essa é nosso trabalho, nós vamos quebrando o galho e assim vamos desaparando. Cantador pega o batalho, quando canta de improviso, tira o verso do juízo, não é jogo e nem parraio. Não é um poeta falho, é do poder da ação, não atinge a perfeição, porém ainda tem o fim, no papel que importa a China e lá se vão desagradando. Para a fábrica arrepende, precisa ser arrepentista, não precisa ser artista, precisa ser diferente. Fazer assim como a gente, Deus mandando inspiração, seja na terror do chão, e tem nascido um poeta, assim a gente interpreta e assim vamos desaparando. Amor do sertão, quem que diga é um poeta, a raiz que a gente canta, passa o verso na garganta, a gente é o cima da neta. Nossa plateia interpreta, essa é nossa inspiração, cantador passa a missão, vai agratando esta gente. Seu trabalho é o repente, lá se vão desagradando. A forma que a gente faz, tem pouca gente no mundo, o repente em um segundo. A viola muito mais, um na frente e o outro atrás. Cada um na posição, é santa inspiração. Um atrás, outro na frente, nossa matéria repete, mas se vão desagradando. Fale sobre o presidente, sempre erra quando fala. Não discursa em uma sala, mas é velho, mãe agente. Um político incompetente, parece que é filho pão, tem título de capitão. Mas não é nem um sobado, é um cabra safado e lá se protesta. Lula vence na pesquisa, e 2022 vai ter festa e é depois. O que dele a gente precisa, o Brasil que ele analisa. A nossa próxima eleição, tá mandando o peito na mão. Mas tem juízes que sobram. Aquele ali é o cobre, assim vão desagradar. O povo está precisando de um chato irrespeitado. E não se curte ao Senado, nem anda se arreganhando. Nem anda em votos comprando. Respeite a nossa nação. Não nada em corrupção. Respeite a gente e o povo. Esse é o político novo, que está se mantendo. O barco do nordestino. Talvez que ganhe a campanha. Eu acho que ele ganha. Eu já tô cantando o hino. Se não ganha o teu cinto. Vai estar ganha a eleição. E o pobre do capitão. Vai estar morrado da gata. Se ganhar a eleição de casa... Vai estar com o quatro. Vão serivariados. Vão ser billeton. Vão ser sprawros. Ciro é conversador Aquele só tem cascato Juntório é nada relata Aquilo é um charlatão Naciolo também não É do louco e do isolado Nosso país está lascado Aquele só tem cascato O Rio Grande do Norte Fátima está mandando só Mas está no caritó A professora está forte Até morrer essa sorte Pra fazer uma união Me chamo de sapatão Mas não sei se ela é Se é Maria ou se é Zé Ela se levanta e já vai Se é Maria ou se é Zé Ela se levanta e já vai Aquilo é com Zé Aquilo é com Zé Mané Muita gente bota fé Já chega de capitão Só que na próxima eleição A disputa vai ser feia A disputa vai ser feia O ganho ele leva feia Quero ver o meu bem agora O pelo da Bahia Quero ver o meu bem agora Quero ir pra Jeová Você ir pra Jeová Você ir pra Jeová Você ir pra Jeová Na canto minha de hoje Eu fiquei muito contente Aqui eu cantei de repente Mas já tá bom de fora Da gente correr pra fora Pra pegar a roda vinha Porque eu tava aí Quero ver meu bem agora E aí mas eu vamos E aí mas eu mora E aí mas eu vamos E aí mas eu mora E aí mas eu vamos E aí mas eu mora 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 Aqui nós damos um show, tem tortura, toca o ar Mas já tá bom parar, que pode a polícia agora Entar na gente, meter a toa e levar pra delegacinha Porque eu tava aí, quero ver meu bem agora E aí, mas eu vá, você aí, mas eu morra E aí, mas eu vá, você aí, mas eu morra A do professor Benilde e o nome que oferece Essa turma de primeira que eu ganhei a mão de mal São destacas que esforçam o morão bacana, curia Porque eu tava aí, quero ver meu bem agora E aí, mas eu vá, você aí, mas eu morra E aí, mas eu vá, você aí, mas eu morra Quero mandar meu abraço como nobre nordestino Pra meu amigo, que eu vi até agora E aí, mas eu vá, você aí, mas eu morra E aí, mas eu vá, você aí, mas eu morra Quando ela foi embora com luz e sofrer, eu quero lá, e eu quero ver, eu venho agora, que aí, mas eu vamos, que aí, mas eu bora, que aí, mas eu vamos, que aí, mas eu bora, 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 bora. Na cantorinha que hoje eu fiz igual que o vampiro, muito obrigado, vampiro, venido que está até agora, que trouxe até a senhora pra ouvir a cantoria, porque eu tava aí, eu quero ver meu bem agora, que aí, mas eu bora, que aí, mas eu bora, que aí, mas eu bora, 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 bora. E o dito vai lá frente, como o meu patrinho, jazim com os dois velhos, mais bonito que eu vi por aí e fora, que aí, mas eu bora, 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 bora Aplausos 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 Nessa festa tão bonita me senti pra morrer Você cantou, eu cantei, a minha só teve melhor Mas vamos parar agora, senão amanhece o dia Corpeiro da Bahia, quero ver se eu é agora Mas eu vamos, quero ir, mas eu morro Mas eu vamos, quero ir, mas eu morro